Música Olá pessoal, mais um quadro da quarta mental somática. Eu sou o Murilo Geronino, sou formado em tecnologia e análise de DAS e estudo a psicologia desde 2008. Eu sou Rosana, psicóloga, mestre de educação, pesquisadora da Consola GD desde 2002. E nessa quarta-feira vamos falar sobre o dicionário de técnicas, que foi elaborado pela Ana Anália Rosário Lopes, Miria Sanches e a Rita Sayoawa. Sayoawa, japonesa. Deve ser essa que é a pronúncia, se não for desculpe a Rita aí pela ignorância. Mas esse é um baita adicionário de tecas, porque tem ligação com a especialidade holotecologia. E o que significa holotecologia? Olo todo do grego e teca é colecionismo. Estudo da coleção. Então, logia. Fazendo uma tradução da palavra, holotecologia. Olo todo do grego, tecas, com várias tecas, tecologia. Estudo dessas tecas. E para quem não conhece, lá no Sarek tem a holoteca. E nessa holoteca que é colocado vários objetos, vários livros, várias coisas raras, né? É, coisas... Até bem de elefante, parece. Uma coleção de selos, de moedas, fotos, registro de compêndios. Tem a Cosmograma, que é uma pesquisa que tem vários estudos do dia a dia, o que acontece inteiramente. Fazendo um registro do que tem no jornal. Então, definindo, né? É um detalhe sobre as tecas, as coleções e o acervo da holoteca. É isso aí. Então, qual é o objetivo? O objetivo é para pesquisar, né? Para nós pesquisadores, leitores, para consultar todas as tecas. O estudo dessas tecas. E as intervelações, a expansão da cognição, do mental soma, o desenvolvimento do mental soma. Por que que desenvolve o mental soma? Porque a teca em si é uma coleção. De três a seis tecas numa obra. Então, isso pensa assim, ah, teca, líder ou teca. Então, assim, vai ser... Tudo isso relacionado à líder, antes de instalar... E vai ter, tipo, progestioteca. Então, nesse livro, a gente pode estudar todas as coleções. E o que seria o mental soma? Corpo mental. É, corpo mental. Para quem não sabe, é a expansão do corpo mental. O corpo mental, quando é expandido, a pessoa tem mais discernimento. Ela escolhe melhor entre uma coisa ruim e uma coisa boa. E eu abri aqui, de forma esporádica, abriu uma fichoteca. Então, tudo relacionado aos fichares. As fichares. As coleções de fichares. Sim, são bem interessantes e tem fotos. Tem até a foto do professor Valdo na inauguração, em 2003. E o interessante que o professor Valdo falava na tertúria, quando a pessoa não sabia alguma coisa, é mandar para aquele local. Ou seja, falou... É, pesquisar. É, pesquisar. A gente está precisando ainda expandir o corpo mental. Para mim, uma das coisas mais importantes é essa reciclagem. Sim. Porque a gente trabalha com a taxologia, o lixo mental somático. O que seria o lixo mental somático? Não, não. O lixo mental somático, não. É acabar com o lixo... É, o lixo mental somático. Ou o mnemônico. Ou o mnemônico. Mas tem o mental somático também. Pessoas que não têm o mental somático. Às vezes tem livros mental somáticos, mas que estão mais mantidos, já ultrapassados. Não, mas aí não seria o mental somático, seria a intelectualidade, intelectualismo. É, intelectualismo, mas tem o lixo mental somático também. Como isso que ninguém está causando? O lixo mental somático. O lixo mental, né? Não, o lixo mental da pessoa. É, o lixo mental da pessoa. Agora sim, entendi. Quando a pessoa tem muito lixo mental, ela não tem o corpo mental desenvolvido. Ela acaba acumulando coisas desnecessárias para a evolução dela. E às vezes ela é uma boteca, como é a de ideologia, ela vai expandir a colunvizão, entende? É isso, é bem isso. Quando a pessoa tem coisas desnecessárias, por exemplo, hoje a era da supercomunicação, ela acaba como se você tem... É, intoxicando? Cada um tem um celular na sua cabeça, no seu cérebro, né? Por exemplo, uma memória, capacidade de memorizar. Então, muitas pessoas têm utilizado essa capacidade de memorização com coisas antievolutivas, entende? Ele falava lixo ou mnemônico. O lixo é muito bom, né? Tem que acabar com esse... Ah, como assim? Ele tinha uma pretensão, ele era... Como assim? Ele vai saber o que é melhor para outras pessoas. Mas se você analisar, tem coisas que realmente não fazem sentido você ficar perdendo tempo e energia com aquilo. É claro que a gente não está querendo falar que todo mundo tem que seguir uma regrinha básica. Cada um tem que ser os seus lazeres. Ah, mas dá uma boa respagem, né? Uma boa expansão da cosmovisão. E ao contrário do que muita gente acha, desculpa te interromper, mas quanto mais a pessoa fica mais mental somática, ela mais fica de bem para a vida. Ela fica com mais bom humor, ela não fica chata. A pessoa mental somática... Espande a visão. Espande o conhecimento. Ela começa a entender como que as coisas funcionam. Então, a complexidade da oroteca é multidisciplinar, né? Tem várias disciplinas, multicultural, várias culturas, trabalho de universalismo, multisistenciais, tem vividas passadas, várias a gente pode até encontrar. A gente fala de passar o bastão, né? A gente pode encontrar um livro que foi, acho que a gente escreveu em outra existência. Por exemplo, a pessoa, o criador da teca, talvez está ressomado e é nascido hoje e está lá estudando com a cirurgia. Multidismenções, multitemporais. Criador da teca. É, foi um laço a nossa, né? Então, provavelmente, eu desconfio, parapsiquicamente, digamos assim, que ele está ressomado. É, a Laura Sánchez fez um menino da nossa nossa e ele tinha um baita de uma casa, de uma mansão, onde ele convidava as pessoas para... Reunir os sábios, né? Reunir os sábios para... E ele que teve essa ideia das tecas. É uma espécie de... Das coleções. Roda Viva daquela época, né? Roda Viva da TV Cultura. Uma espécie tertuliária, né? Naquela época também reunia as pessoas para debaterem, o debatódromo, como dizia o pessoal. Então, o que a gente pode estudar mesmo, né? E hoje tem o centro... E vai ter o centro... Centro Cultural. Megacentro. Megacentro Cultural. Esse é o top. É porque... Bom falar. Bom que você lembrou. É bom você ter lembrado sobre esse assunto. É porque são vários artigos, vários objetos que não estão cabendo mais nesse local. Aí vai ser construído no Megacentro. Tem a Gibiteca. O que seria a Gibiteca? Sim. A coleção de Gibis. Toda a coleção de Gibis. Professor Waldo que iniciou. É. Eu mostro muito da Gibiteca. Eu mostro muito do que eu leio a Gibi. E isso... Eu não. Eu gostava. Eu li a pilhas. Mas cada um do seu tipo de leitura, eu respeito. Você falou do projeto do Megacentro Cultural da Biblioteca, que o professor César Cordiola que está encabeçando aí, o coordenador da AEC. O que é a AEC? Associação Internacional de Expansão da Consciologia. Então, na minha opinião, quando esse Megacentro Cultural da Biblioteca ficar pronto, a Consciologia será mais reconhecida, será mais respeitada. Porque hoje em dia tem muita fake news, né? Como diria meu amigo Claudio Monteiro. O projeto do Oscar Niemeyer, né? Claudio Monteiro, no Verdete, ele falou que tem muita fake news de Consciologia, até um livro, fake news, falando de mentiras que acontecem na Consciologia. Então, isso vai ser desmistificado. A Consciologia vai ser desmistificada, digamos assim, a criação do Megacentro Cultural da Biblioteca. Como você falou, o projeto é do Oscar Niemeyer. É, o projeto. Ou seja, o projeto mais famoso. É o mais famoso. A filha dele. Do Brasil. Ele organizou, ajudou. Falando de novo no nosso amigo Claudio Monteiro, jornalista, que ele apresentou o Verdete recentemente, ela até brincou sobre fake news, que é bom se criar fake news teca, né? Que hoje em dia, na época da internet, muita gente assiste do zap ali, né? Porque tem várias tecas aqui, dá pra vir aqui e pegar mais uma teca, né? Biografo teca. Aí, ó, o estudo sobre as lembrafias de forma aprofundada. Se desemborgue. Se desemborgue. Em numeroteca. Sim. Extra fisicoteca. Voltando pra fake news teca. Micoteca. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sobre fake news, voltando pro assunto fake news teca, digamos assim, brincando, é claro que não vai se criar, mas quanto mais a pessoa pôr mental somática, menos ela cai na fake news, nas notícias falsas que são espalhadas pela internet. Então, vale a pena a gente ampliar essa criação aí do dicionário de tecas. Eu recomendo as pessoas comprarem e visitarem o CEF para... Expansão cósmico ideológica. Sentirem na prática, né? É. Eu fui apresentado pela primeira vez lá, quem me apresentou foi a Ausília Gersi, em 2009. E ela nem tá mais aqui nessa dimensão, escreveu um livro sobre intenção, então ela me apresentou até que eu fiquei realmente embasbacado, com a energia, com a amplidão, né? Com a expansão das tecas, então vale a pena as pessoas visitarem o CEF para conhecer. Novas verbos, né? Verdades relativas de conta, sendo criadas, sendo criadas... Ótima, ótima colocação. É, a Aoteca faz a pessoa, tende a fazer a pessoa desenvolver novas verbos, verdades relativas de conta. Sim, é o que tá faltando na humanidade, verdades relativas de conta. A Consciologia não tem verdades absolutas, ela tem seus conceitos, suas técnicas e tudo está em evolução, a vida é dinâmica e a Consciologia também é, então fica aí. Tanto com o princípio das descrenciências, repousa ou fecha a Consciologia, né? Tá aqui pra ser bato. Por isso que eu levei a série da Consciologia, no final aí, tá aí o princípio das descrenciências pra vocês verem, analisarem, não irem apenas no que a gente tá falando aqui, não irem no bico da gente, digamos assim, né? Tenham suas próprias experiências e então até a próxima quarta, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.